Música Além da Semana da Mulher, a gente veio participar também de um curso de formação de tiro e operações policiais. Música Essa semana é uma semana diferenciada, né? Que a gente traz para a escola mulheres de diversos setores. Elas vêm para atividades específicas para elas. A gente teve palestras, defesa pessoal, agora estamos tendo instrução de tiro. Música Eu acho muito interessante, porque a mulher realmente tem que ocupar os espaços que antes eram ocupados apenas pelos homens, né? Música A semana está sendo bem interessante, é muito de aprendizado para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, tanto dentro da delegacia quanto fora, na rua, no cumprimento do mandato. Bom, eu estou achando muito interessante, estou aprendendo técnicas novas, que na época que eu fiz na escola não tive, então, porque o instrutor está sempre se aprimorando, então ele trouxe técnicas novas do instrutor francês, então é bem interessante para a gente. Música Essas aulas acabam sendo a parte mais legal do nosso dia a dia, então é aquela que dá aquela adrenalina, que dá aquela sensação de que você está fazendo o que você gosta. Que elas não desistam, que se elas têm esse sonho, elas persistam, busquem, estudem para isso, se dediquem para isso, não pensem que o ambiente tem mais homens, por isso vai ser difícil para elas, porque como é difícil para eles, é difícil para a gente, e a gente acaba se saindo melhor que eles. Assim como as mulheres, elas estão em toda a sociedade, em todas as atividades, profissões, e na polícia civil as mulheres também são bem-vindas, elas podem, assim como os homens, a gente tem mulheres tanto na parte administrativa como na parte operacional, então não tem nada que ela não possa fazer. Então sejam bem-vindas. Obrigada. 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 Obrigada.